Para tudo! Que bumbum! Isso dá um beiradão, hein? Pronto, beirabu! Nóis! Vem dançando, beirabu! Isso é chão de pegada, hein? E essa é nossa! Chão de pegada! E essa é a mesquisa! Puta boquinha! Simão! Bora, moçada do beiradão! Ela fica piririca Toma banho de rio Sabe que é linda Faz uma dança sensual Aí eu passei mal Ela vai sarrando, ela vai sarrando Ela vai sarrando, ela vai sarrando Ela vai sarrando Dançando, beirabu! Na água bate o bumbum Ela quica, ela quica, ela quica Ela quica, ela quica, ela quica Ela quica, 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 ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Ela fica piririca, toma banho de rio, sabe que é linda Faz uma dança sensual, aí eu passo mal Ela vai sarrando, ela vai sarrando, ela vai sarrando, ela vai sarrando Dançando o beira-bum na água bate o bum Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Bum, 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 e vem dançando bem na boca Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Bum, 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 e vem dançando bem na boca Ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica, ela quica Bum, 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 e vem dançando bem na boca E vem dançando o beirabu